Na cidade de Durandé, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu armas de fogo, drogas e pássaros da fauna silvestre mantidos em gaiolas de forma irregular. Os policiais deslocaram até o povoado de São João da Figueira e cumpriram o mandado de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário em desfavor de três pessoas suspeitas de tráfico de drogas e comércio de pássaros. No primeiro endereço foi localizada uma espingarda de caça calibre .22 com cinco munições e duas buchas de maconha. Em outra casa, com a ajuda do cão Aquiles, uma barra de maconha escondida dentro da caixa da descarga do banheiro. Uma balança e cerca de 555 reais. Os pássaros foram devolvidos ao habitat natural. Três pessoas com idades de 18, 21 e 32 anos foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil.